Chegamos na final Essa é a quarta edição do combate tático e desarmado Chegamos na grande final da categoria GP leve Com atletas pesando até 80 quilos Mas olha só, na imagem tá muito mais forte do que visualmente Vai, olha, coração realmente vem agora na boca Pode torcer E o nosso... Especiais Finalista E essa é a final, né? É a final do GP leve Fred Salgado Do batalhão de choque de Balneário e Camboriú Até 80 quilos, olha o tamanho da figura É, o cara fez uma dieta, hein? O Fred que fez uma campanha impecável, né? Com as duas lutas ali, sem deixar a menor dúvida E o Levide teve a sorte, vamos dizer assim, da lesão do orno corrente Essa é a final da categoria GP leve E ganhou bem na outra Com atletas pesando até 80 quilos E vamos lá, ele é da Brigada Militar do Rio Grande do Sul Representante de São Leopoldo Leve de Santos Panho Leve de que é faixa marrom de jiu-jitsu Que é judoca, não é? É judoca É judoca? Isso, claro Mas eu acho que ele, pelo cacuete dele ali, não acho que ele judoca, não Não tem, né? Ah, começou baixinho assim, né? É judoca Grande final do GP dos Leves Final do GP dos Leves aí Ambos já venceram duas lutas cada um O último campeão tá aqui no corner azul Que foi o Cezinha Cezinha, velho Que aliás, tecnicamente assim Bravo, né? Porra, é bravo É birimbolo É, exatamente É uma memória boa, hein, cara É, não Marcou porque foi o primeiro evento que eu vim Eu tava com uma expectativa Será que a galera é boa de chão, né? Aham E ele, porra, deu show aí A minha dúvida, ele tá no corner de quem? Do Leived ou do Salgado? Eu acho que ele tá no corner do Leived, cara Do Leived? Não, não, não Do Salgado Do Salgado Acho que é do Salgado, né? Porque o Leived é o pessoal do Rio Grande do Sul É, o Salgado é catarinense Me parece que tão naquela estratégia do... Dos três minutos? Isso, isso, isso É a final, né? Tem que dar tudo, né? Última luta Passou dois, já, Salgado E aí, Jaime? Como é que tamo nessa luta? Luta ainda sendo disputada em pé Ainda não começamos os pontos Completos aí Os dois ainda se estudando Muita pegada De nuca Final, 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 final Final é final, né? Final sempre tem um estudo a mais, né? Um estudo a mais Sempre tem uma Uma pegada psicológica aí Com os lutadores Mas daqui a pouquinho eles vão se soltar Eu garanto isso Salgado com uma torcida Salgado com uma torcida muito forte aí Já começando agora os pontos completos Todo mundo torcendo aí Pro Salgado 2 e 30 pro final da luta 0 a 0 ainda Começou a valer ponto O pessoal Tá indo pro overtime O Leiby agora fazendo uma pegada Na altura da nuca ali Mas na hash guard Dois minutos Nada aconteceu ainda, hein? Difícil pros árbitros Tem um overtime? Eu acho que não Não? Eu acho que não Opa! O Leiby tem que trazer pro meio Tem que trazer pro meio pra valer o ponto Vai trazer Vai trazer pro meio Segurando ali a calça Agora a outra perna No caso de um empate Agora Opa! Excelente, cara Três pontos Você falou no começo Ele entra bem de double leg É a terceira luta que ele faz isso Terceira luta E se eu não me engano Nas três vezes No segundo tempo, né? Exatamente A estratégia dele agora Puxou Salgado puxou de meia agora Leiby vai vencendo por 2 a 0 Aí essa queda Ele tem um minuto e vinte Pra trabalhar essa meia aí Agora um pouco menos É tudo ou nada aí Agora pro Salgado puxou de meia E o Leiby vai cozinhar, né? Agora ele vai cozinhar Tá por cima Vai segurar aquela meia guarda ali Como se não fosse nada Deixa o Salgado correr atrás Salgado tem a trocida local Aqui pra ele Galera gritando 50 segundos aí Que tá com a mão no troféu O Leiby O Leiby de mais compacto, né? Aí vai muito bem Essa meia guarda ali Se posicionando bem Agora dominou a altura do quadril lá O quadril, a perna 20 segundos pro final da luta Leiby administrando aí o placar a seu favor Salgado tentando distanciar ali Opa, dominou a calça A perna O Leibyzinho ali Salgado fazendo a força 5 segundos 4, 3, 2, 1 Leiby de Santos Vence O GP peso leve Do combate tático desarmado O double leg veio afiado e levou 3 double leg 3 lutas 3 lutas 3 double eggs E a vitória no GP Já temos o nosso campeão Da final do GP leve Primeiro, gente Aplaudir os dois atletas Que merecem muito Combate tático desarmado Tenho a honra De parabenizar o campeão Da final GP leve Leiby de Santos Paiô Aplaudir os dois atletas Gostaríamos de convidar O secretário de segurança De Balneário Camboriú Gabriel Castanheira Para fazer a entrega do troféu Para o nosso campeão Panho Vamos aplaudir, gente Esse merece Final do GP leve Que combate lindo Obrigada secretário Secretário de segurança De Balneário Camboriú Gabriel Castanheira Muito obrigada Essa foi a final Do GP leve Do combate tático Desarmado Desarmado Obrigada 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 Obrigada